Eu não sei porque que não tem, porque que os japoneses não pensaram nisso, malditos japoneses, porque eles não pensaram nisso cara Então galera, como vocês viram pelo título aí, tem um beozinho, tipo um probleminha nesse carro aqui, que vai me deixar na mão Sério, a possibilidade de me deixar na mão, se eu não tomar cuidado, é muito grande, muito grande Porque pra quem não sabe, pra quem não tá acompanhando os últimos vídeos, vocês viram que o que? Porque, o que que tem de frente nesse carro? Ainda mais ali na frente né, suspensão né rapaziada, vocês viram que o carro tá bem baixinho ali na frente Atrás também né, atrás tá bem abaixo da original, só que a frente ficou mais baixa ainda E qual que é o problema disso tudo? Vocês podem ver, olha a altura que ficou isso aqui, olha isso, tá muito, 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 sério É sério, tá muito baixo a frente, mas vocês perguntam pra mim, tipo cara, se você quiser baixar o carro, né, essa é a consequência, vai ficar baixo a frente, beleza Mas o seguinte rapaziada, vai me deixar na mão o seguinte, esse carro aqui, eu descobri, da pior forma Eu descobri só depois que eu baixei ele, que ele não tem protetor de cárter, ele não tem protetor de cárter rapaziada Sabe o que isso significa? Significa que se bater alguma coisa ali, eu tô muito fodido, eu tô muito fodido E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação, olha aqui Olha aqui, caraca velho, essa fita aqui ó, olha o tanto que bate aqui Tá, é o seguinte ó, o cárter ele fica bem ali ó, ele fica bem aqui ó Essa caixa preta bem aqui é o cárter, tá ligado? E olha a altura que ele fica, quer ver, eu vou colocar meu dedo aqui pra vocês ó Olha a altura que ele fica, não dá nem quatro dedos Dá uns, velho, dá uns quatro dedos de altura, dá uns quatro dedos de altura ali do chão, do asfalto Só que é o seguinte, eu vou explicar, pra quem não tem muito conhecimento O cárter é o seguinte, ele é responsável por armazenar todo o óleo do motor Tipo, ele armazena todo o óleo do motor, tá ligado? Então quando você coloca o óleo no motor, quando você completa o óleo, quando você troca o óleo Ele fica tudo no cárter Aí quando você liga o carro, o cárter vai ser jogado pro motor Pra ficar lubrificando todas as peças, entendeu? Só que, pessoal, que beleza, qual que é a importância de armazenar todo o óleo do motor? Porque, se porventura eu, acontece de bater no cárter, alguma pedra, alguma coisa E rachar ele, quebrar ele, vai sair todo o óleo do motor Aí beleza, eu já vou ter um prejuízo legal Só que se eu andar com o carro vazando, tipo assim, se quebrar o cárter E eu continuar andando com o carro, se eu não perceber O que acontece muitas vezes com várias pessoas Vai acontecer que o carro vai começar a andar, vai vazar todo o óleo Vai fazer aquele rastro de óleo, né? Só que o carro vai começar a andar sem nenhum óleo no motor Vai começar a andar, o motor vai trabalhar sem nenhum tipo de lubrificação Então vocês imaginam a merda que não vai dar, né? Com esse carro aqui andando sem nenhum óleo no motor Apesar que tem vários vídeos, né, galera, na gringa ali Na gringa que os caras tiraram o óleo do motor E fizeram um... E cortaram um giro com ele Sem óleo E ele aguenta pra caramba Esse mesmo motor Mas eu não tenho coragem, obviamente, né? Não é bom arriscar Então, vocês imaginam, galera Pô, tinha que ter, cara Tinha que ter Eu não sei por que que não tem Por que que os japoneses não pensaram nisso Malditos japoneses Por que eles não pensaram nisso, cara? Que o carro deles Iam vir pelo mundo inteiro Iam vir pro Brasil Que é rua uma merda Entendeu? Eles tinham que ter pensado nisso O que que acontece? É facinho de pegar Como, na verdade, já pegou Já pegou Já pegou muita coisa aqui embaixo Entendeu? Já pegou muita coisa aqui embaixo, ó Tá cheio de marca Tá amassado Entendeu? Já pegou bastante coisa ali embaixo No carter, cara Eu só não... Só não deu merda ainda Por muita sorte Só não deu merda por muita sorte Engalho foi pra vocês O negócio muito arriscado Muito arriscado Eu vou ter que providenciar Então eu não achei pra comprar Em lugar nenhum, rapaziada Eu não achei pra comprar Em lugar nenhum Carter Já procurei na internet Tudo Pra ver se existe Outro modelo Eu preciso ver Se o modelo G7 Dá pra encaixar nele Eu não consegui ver isso ainda Só que O que eu tenho que acabar fazendo? Eu vou ter que acabar Mandar fazer Mandar fazer Um protetor de cárter Só pra mim, tá ligado? Por quê? Porque não... Não tem, velho Esse carro não veio E pra quem não sabe É um bagulho que Mano, deveria ter, velho É um bagulho pra proteger Uma parte do motor ali É um bagulho que deveria vir E eu fico muito puto Por não ter vindo Por não ter O protetor de cárter Então, rapaziada Esse é o problema Que eu acho que Eu tenho que tomar muito cuidado Agora Porque, tipo assim Se a suspensão Tivesse o original ainda O carro ia estar bem mais alto Aí Eu até concordo Que não teria Tanto problema assim Entendeu? De pegar o cárter Porque, porra Ia ser mais de um palmo Pra pegar o cárter O carro original De suspensão É muito difícil Só que como o carro Tá bem baixo Então a possibilidade De pegar é muito fácil Tá ligado? É muito, muito, muito fácil Rapaziada Mas eu vou acabar Vindo por aqui mesmo É só eu me desabafando mesmo Que uma hora Isso aqui Eu acho que É muito É muito arriscado ainda assim Põe a gente vai dar merda Entendeu? Então Eu vou ter que providenciar Algum protetor, né? É só eu desabafando mesmo, galera Então se você gostou, né? Se você gostou, tipo Nesse tipo de vídeo aí Se inscreve no canal Deixa o like aí Tamo junto, galera Valeu!